O tema principal da Cozinha Show na Expo Direto desse ano foi doces com ovos, valorização da cultura alimentar. Juntamente com esse tema, o espaço demonstrou as ações desenvolvidas em segurança alimentar pela Emater relacionadas às políticas públicas. Também foi uma forma de incentivar a produção de ovos no contexto da agricultura familiar e valorizar a cultura alimentar nas oficinas de doces tradicionais à base de ovos, através do resgate de receitas de família, respeitando seus hábitos e identidade. Hoje vamos aprender a fazer a espuma do mar, que foi uma das receitas ensinadas na Cozinha Show da Emater na Expo Direto. Olá, eu sou Luciana Maria Agobi, sou extensionista rural social da Emater e atuo no escritório regional em Passo Fundo. Hoje vou trazer para vocês uma receita maravilhosa de uma sobremesa que se chama espuma do mar. Em alguns lugares ela também é conhecida como espuma do sapo ou também como ovos nevados. Essa receita tem uma história muito interessante. Eu aprendi ela com a dona Deonilde Damo Mognol, ela é lá do interior da linha 18 de Casca. E ela participou de um concurso de doces do CTG. E assim eu fiquei encantada com essa receita e hoje vou compartilhar com vocês. Para fazer essa receita nós vamos precisar 4 ovos, separadas as gemas das claras, 12 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de raspas de laranja, 1 litro de leite, 1 colher sopa de amido de milho e mais meia xícara de açúcar para nós fazermos o creme posteriormente. O primeiro passo da nossa sobremesa é batermos as claras em neve. Quando as claras em neve estiverem nesse ponto, nós vamos começar então a adicionar as 12 colheres de sopa de açúcar. Depois do açúcar, nós vamos então acrescentar, as raspas de laranja. O próximo passo da nossa receita é levar o leite para ferver. O leite já está fervendo e agora nós vamos colocar em colheradas o nosso merengue. Agora nós vamos tirar, retirar da panela os nossos merengues que já estão cozidos e vamos reservar. Vamos deixar escorrendo para sair o restante do leite. Vamos para o creme. Nós vamos ocupar então as quatro gemas, a meia xícara de açúcar e o amido de milho. Vamos levar à batedeira e vamos bater até formar uma espécie de gemada. Aquele leite que nós usamos para cozinhar o merengue, nós vamos adicionar ele ainda quente ao nosso creme. Nós vamos colocando então aos poucos mexendo sempre. Aqui está a dica da extensionista trazer esse leite junto à nossa mistura para que a gente assim evite que as gemas cozinhem. Então a gente perca o ponto do nosso creme. Nós vamos misturar bem e vamos levar então ao fogo para formar o nosso creme. Vamos então levar à nossa mistura a panela e vamos levar ao fogo até formar o nosso creme. Agora vamos a montagem da nossa sobremesa espuma do mar. Nós vamos iniciar com uma camada de creme e na sequência nós vamos colocar o merengue agora nós vamos completar com a última camada de creme e nós já estamos vendo a nossa espuma do mar se formando. Para fazer o acabamento da nossa sobremesa vamos colocar raspas de laranja de casca de laranja podemos colocar também algumas tirinhas da casca de laranja para enfeitarmos a nossa sobremesa. e aqui está pronto a nossa espuma do mar nós queremos agradecer a dona de unilde lá do município de casca ela que é uma agricultora e gentilmente então nos ensinou esta receita maravilhosa que é a espuma do mar. Obrigado.